Um incêndio num armazém em Hamburgo originou uma nuvem de fumo potencialmente tóxica. As autoridades alemãs emitiram alertas a pedir à população para fecharem as janelas e não utilizarem a ventilação. 140 pessoas tiveram mesmo de ser retiradas das suas casas. O incêndio começou por volta das 4 horas da manhã num armazém localizado em Rotenburg-Sort, a alguns quilómetros do centro de Hamburgo. Entretanto, as autoridades reduziram o nível de ameaça causada pela nuvem de fumo.